4. Deliciosos esfoliantes com açúcar mascavo. Além de remover o excesso de células mortas, a combinação do açúcar mascavo com outros ingredientes oferece muitos benefícios para a nossa pele. Sua pele anda opaca e não você não está feliz com a sua aparência. Nesse caso, experimente os seguintes esfoliantes com açúcar mascavo. O açúcar é um dos ingredientes mais utilizados para criar esfoliantes por não causar irritação em peles sensíveis, inclusive a do rosto. Além disso, elimina todo tipo de resíduo com facilidade, pois limpa os pórios e favorece a regeneração celular. Não importa o seu tipo de pele, com os esfoliantes com açúcar mascavo a seguir você terá um resultado incrível. O que você está esperando para acabar de vez com os cravos e com o ressecamento da pele? Que tipo de açúcar você deve usar? No supermercado, é possível encontrar vários tipos de açúcar, mas nem todos servem para estes esfoliantes. Caso você não o tenha em casa, pode usar qualquer açúcar que seja granulado. Lembre-se de que, conforme o açúcar vai sendo refinado, ele vai perdendo sua cor caramelo. Então, evite as opções muito brancas. 1. Esfoliante cítrico de açúcar mascavo e limão O primeiro dos esfoliantes com açúcar mascavo, que queremos compartilhar é perfeito, para eliminar as manchas escuras, que aparecem ao redor do pescoço, cotovelo e joelhos. Também pode ajudar a clarear o rosto, mas exige o cuidado de não se expor ao sol 48 horas depois da esfoliação. Ingredientes O suco de 1 limão 2 colheres de açúcar mascavo e 30 gramas Preparo Misture os dois ingredientes e reserve Durante o banho, e depois de tirar o sabão, aplique o esfoliante com movimentos circulares. Retire com a água morna. Se você notar que a pele ficou um pouco seca, aplique um pouco mais de creme, ou um pouco de azeite de oliva. 2. Esfoliante de açúcar e chá verde O chá verde tem incríveis propriedades antibacterianas e antioxidantes. Por isso, recomendamos essa opção para quem sofre com o aparecimento de cravos, estrias ou réuas. Você pode usar esse esfoliante em todo o corpo, ou só nas áreas com os problemas que mencionamos anteriormente. Caso você queira um aroma extra, adicione algumas gotas de óleo essencial de sua preferência. Ingredientes 1 xícara de chá verde gelado 250 ml 1 xícara de açúcar mascavo 200 gramas Prepara o misturo e os dois ingredientes dissolvendo os grânulos de açúcar que costumam se formar. Guarde em um recipiente de vidro e utilize-o durante o banho, depois de enxaguar o sabonete. 3. Esfoliante de açúcar com amoras e óleo de coco Você consegue pensar em algo mais explosivo e divertido que as amoras? A verdade é que seu sabor é delicioso e ela pode ser de grande ajuda tanto por dentro quanto por fora. As amoras são ricas em vitaminas e antioxidantes que combatem os radicais livres e fazem com que você se sinta jovem por mais tempo. O óleo de coco aumenta a quantidade de antioxidantes e dá suavidade. Recomendamos a aplicação desse esfoliante nas áreas com cicatrizes ou rengas. Você vai ver que em pouco tempo, a pele vai ficar mais uniforme e as marcas serão menos visíveis. Ingredientes 10. Amoras congeladas Meia xícara de açúcar mascavo, 100 gramas Meia xícara de óleo de coco, 100 gramas Preparo em um recipiente e triture as amoras até obter uma massa. Adicione o açúcar e o óleo e misture os três ingredientes. Quando tiver uma massa uniforme, guarde em um recipiente de vidro com tampa e use para esfoliar-se durante o banho. 4. Cubos esfoliantes de açúcar mascavo e chamete-chã Estes cubos são perfeitos para obter antioxidantes, limpar sua pele e desfrutar de um aroma delicioso. Você pode utilizá-lo no lugar do seu sabonete diariamente, o que será perfeito, se sua pele for sensível e tiver reações alérgicas a sabonetes comerciais. Ingredientes 200 gramas de sabonete base 2 colheres de chamete-chã em pó, 30 gramas 1 colher de óleo de amêndoas, 15 gramas 2 colheres de café em pó, 30 gramas Meia xícara de açúcar granulado, 100 gramas Preparo ou derreta o sabonete seguindo as instruções do fornecedor. Quando o sabão estiver líquido, adicione os outros ingredientes e misture muito bem. Reparta a mistura em uma forma de gelo, ou de outro tipo, se você preferir. Refrigere por duas horas e tire o sabonete dos moldes. Você pode guardá-los em sacolinhas de papel celofane ou em papel suave e sem cor. Recomendações para o uso de esfoliantes com açúcar mascavo No entanto, existem alguns cuidados que você deve levar em consideração, para aproveitar todos os seus benefícios. Lembre-se Sempre usar ingredientes naturais. O ideal é que os produtos sejam adquiridos em lugares confiáveis, e onde se saiba, que são de boa qualidade. Isso implica comprar as frutas frescas, e evitar os processados. O plástico, em comparação, pode alterar alguns elementos por causa do calor, que gera em contato com alguns óleos. Mantenha os esfoliantes em um ambiente fresco. Por utilizarmos infusões, frutas e óleos é importante, que você mantenha o frescor a todo momento. Basta procurar um lugar seco, onde não haja luz solar. Se você vive em um lugar muito quente, pode guardar o frasco bem tampado na geladeira. Se inscreva no canal.